Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração, e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver formigas e plantas. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo, porque eu tenho certeza que a partir de hoje, você não vai mais ter problemas com formigas nas suas plantas. Mas antes, já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E para você que é novo, chegou agora aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma dica. Então bora para o vídeo! Então meu amigo, minha amiga, a dica técnica que eu quero passar para vocês hoje, é principalmente para você que está começando no ramo das plantas e está tendo problemas com formigas nas suas plantas. Isso mesmo, formigas! A gente sabe que formiga pode causar um grande problema para as nossas plantas. Da noite para o dia, elas podem comer uma planta inteira. Então se você não sabe mais o que fazer para combater as formigas, fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que a partir de hoje, os seus problemas com formigas acabaram. Desde que eu comecei a utilizar essa técnica, eu não tenho mais formigas nas minhas plantas. E é um vídeo que vocês sempre me pedem, então eu resolvi mostrar para vocês qual que é a técnica que eu utilizo para combater as formigas. Então vamos para a técnica que é o que interessa. Para a gente fazer aqui a nossa receita mágica contra formigas, então a gente vai precisar de arroz cru, isso mesmo, a gente vai precisar de 100 gramas de arroz cru e a gente vai precisar do bicarbonato de sódio. Esse mesmo aí da sua cozinha, bicarbonato de sódio. Então vamos pegar 100 gramas de arroz. Outra coisa que você vai precisar é de uma sacola plástica. Então a gente vai colocar 100 gramas de arroz aqui nessa sacola plástica e agora nós iremos colocar 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Então nós iremos fechar e agora a gente vai agitar muito bem essa sacola para misturar o arroz com o bicarbonato de sódio. Aí você me pergunta, Josias, o que tem a ver arroz, bicarbonato de sódio e formigas? As formigas irão vir atraídas pelo arroz, porém elas também vão levar o bicarbonato de sódio para o ninho. Só que a formiga, ela não consegue absorver o bicarbonato de sódio. Então na verdade o bicarbonato de sódio vai fazer uma mutação em seu organismo que vai fazer elas morrerem quase que instantaneamente. E como que a gente vai fazer para atrair as formigas sem prejudicar as nossas plantas? É muito simples, você vai fazer um nó assim na sacola, depois você vai identificar qual o lugar que as formigas mais ficam. Então você vai seguir o rastro das formigas. Aí você vai fazer um corte assim na sacola, bem no canto e você vai espalhar um pouco do arroz com o bicarbonato de sódio. Em pouco tempo as formigas virão para consumir este arroz e irão levar também para o ninho o bicarbonato de sódio. E dessa maneira você vai eliminar as formigas lá no ninho. Essa é a técnica que eu utilizo para combater as formigas aqui nas minhas plantas. E funciona muito bem! E aí, gostou dessa dica? Então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. A dica de hoje foi como combater formigas nas plantas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!